Vamos ali conhecer Passos Motorcycle? Então sobe aí! Virem Passos e ou na Serra da Canastra é essencial visitar Furnas, cara! É fantástico! É imprecedível visitar o turismo local, né? Tem muita coisa pra se fazer por aqui. A região de Furnas e Serra da Canastra é enorme. Tem muita moto pra cá passeando pra todo lado aqui. Mas agora vamos mostrar pra vocês aí o Passos Motorcycle. Vamos ver como é que tá lá, né? A galera vem em peso pra cá. Fala, Cesar! Beleza? E aí, você tá vindo de onde, meu brother? Tá na Vi. Tá na Vi? É o interior de São José do Rio Preto. Nota 10 aqui, viu? Nota 10. Também tô gostando, meu amigo. É um prazer te conhecer. Prazer é meu, viu? Não, 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 não Música Todo mundo fala que banda é essa, pelo amor de Deus E esse é o primeiro sucesso que desce Suzequil Música 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 que acaba lá mas expositores mais pra frente que depois eu desço pra esquerda aqui mais pra frente aqui nós temos a entrada principal lá no fundo a entrada de pedestre tal né a gastronomia aqui do lado direito da uma expositora do lado esquerdo que a noite fica muito linda que ele tá no meio das árvores muita iluminação bonita ou não é certo o que carol é o palco principal ontem à noite o show dos titãs lotou meu amigo do caramba show demais querendo comparar com brasília né que não tem nada a ver ficar comparando evento mas é a gastronomia que é muito melhor e mais barata mas mais barata mesmo muito mais melhor de bom amor do outro o churro aqui custa 5 reais lá em brasília era 15 10 reais no churro mini churros alô a irmã deixa de brincadeira mano sanduíche lá em brasília 25 30 paus tá doido aqui é 10 conto então é esse pessoal a gente vê aí no youtube da vida vamos curtir o passo motor cycle eu vou aproveitar vou lá em uberá para ver os amigos do triciclo lá e vamos curtir a galera lá também valeu abraço o segundo We go, we go, we go, where did we go wrong? So tell me where do we go, we go, we go Cause baby I'm lost Where did we go, we go, we go Where did we go wrong? Oh, tell me where do we go, we go, we go Baby, I'm lost